Fala galera, aqui é o V do canal Nerd Sedutor Dei uma pausa aqui nos meus estudos, galera Porque eu percebi aqui que o pessoal tá fazendo menos barulho agora Eu acho que é um momento bom pra gravar um vídeo, olha só Tem uma construção, cara, na frente do meu apartamento aqui E é impossível gravar com esses caras batendo, serrando e fazendo um monte de coisa Então agora que deu uma aliviada, galera Eu vou aproveitar pra gravar esse vídeo Que foi uma dúvida que foi enviada por um aluno meu, tá? Um aluno meu do meu treinamento, tá? De escola, de faculdade Ele me mandou a seguinte dúvida Vê, tô tendo um problemão, cara Tô ficando com duas garotas da mesma escola Será que pode dar problema isso? Cara, olha só o resultado dos meus alunos O problema dele é que ele tá ficando com duas garotas da mesma escola E cara, eu já passei por isso Eu já fiquei com duas garotas da mesma escola Eu já fiquei com três garotas da mesma sala, tá? Enfim, e cara, a resposta pra essa pergunta Será que pode dar problema? Será que não pode dar problema? Será que pode queimar a imagem dele? Cara, isso depende de cada pessoa Essa é a resposta correta Não tem como eu dizer, vai dar merda Não vai dar merda Porque depende de cada pessoa Vou te falar É que a maioria das garotas Elas têm um pensamento diferente uma das outras, tá? Vai ter garota que não vai se importar de você ficar com outras garotas Tá? Porque elas são mais conscientes, sabe? Que ninguém é dono de ninguém Que vocês apenas ficaram Só que vai ter garota, cara Que, tipo, ela vai ver você ficando com outra garota Ou vai descobrir que você ficou com outra garota Acabou as suas chances com ela Entendeu? E por isso que é importante você saber Qual é o estilo da garota que você tá ficando Se você tá ficando com duas garotas que pra elas tanto faz Não tem problema você ficar com outra garota Porque pra ela tanto faz Na minha época de faculdade Eu ficava com uma garota Que não se importava de eu ficar com outras garotas Tá ligado? No começo do namoro No começo que eu tava ficando com ela Era assim Depois a gente começou a namorada E claro que ela cobrava uma fidelidade No começo Ela tinha os rolinhos dela Eu tinha os meus rolinhos E cada um ficava com quem queria E quando a gente se encontrava A gente ia lá e ficava, entendeu? Então não tinha estresse Não tinha problema E cara Um lance muito importante de você saber também É que Você ficar com mais de uma garota Às vezes Desperta nelas a competitividade Cara Ou seja Elas vão disputar por você Mas como eu falei Cara Isso depende de garota pra garota Tem garota que Mano Se vê você ficando contra a garota Acabou suas chances Mas tem garota que Porra Não vou perder esse boy pra outra mina E ela vai disputar por você Vai querer chamar mais a sua atenção Entendeu? Então mano O mais importante de você ter É a calibragem De saber com quais garotas Você tá lidando Entendeu? Não adianta você querer Pagar de pegadorzão E ficar com todo mundo Porque tem hora Mano Que isso aí Acaba pegando mal Então assim Eu sempre recomendo Vai ficar com mais de uma garota da escola Pelo menos Escolhe garotas de outros grupinhos Não fica com uma garota Duas garotas do mesmo grupinho Entendeu? Ou até mesmo da mesma sala Eu já fiquei com três garotas da mesma sala Só que foi uma Bem no começo do semestre Numa festa A outra Eu simplesmente convidei ela pra ir no cinema Ela aceitou E a gente saiu E foi pra um cinema E ficou E ninguém ficou sabendo E a terceira foi mais na metade Pro final do ano E eu fui numa festa com ela Fui dançar com ela E fiquei com ela E essa terceira se tornou minha namorada Então Tipo Eu fiquei com três garotas da mesma sala Mas em períodos diferentes Essa é uma boa dica também Não é aquela coisa de eu atirar pra todos os lados E querer pegar todo mundo da sala Então mano Importante que você tome cuidado Tá? Porque Outra coisa que pode pegar Também é A avaliação das outras pessoas Tem aluno meu Do meu curso Que conseguiu se tornar mais sociável Que aumentou as amizades Sabe? Começou a conversar com todo mundo Se tornou popular e tal E aí ele caiu no problema Cara De que as pessoas estavam achando Que ele tava dando em cima de todo mundo E aí É aquela coisa Você tem que ser uma pessoa Que conversa com todo mundo Mas você tem que saber conversar Pra que não aconteça isso Das pessoas pensarem Que você tá dando em cima de todo mundo Entendeu? Então é muito importante Que você tome cuidado Com essas coisas Tá? Mas mano É Eu sempre vou falar cara Não existe marketing negativo Tá? É muito difícil A não ser que você queime muito seu filme Que você faça uma merda muito grande Mas É sempre importante Que as pessoas falem de você Tá? Se elas não estiverem falando mal E falando alguma coisa que Nossa Suja sua imagem totalmente É bom cara Você é uma garota É melhor você ser taxado de pegador Do que ser taxado como não pega ninguém Entendeu? Então assim É É melhor que você Consiga ficar com as garotas Fica com uma Fica com duas Mas cara Tem que saber fazer um meio de campo ali Pra não ter problema Entendeu? Mano Então é isso Essa foi a dica de hoje Esse foi um vídeo Que foi uma sugestão Dos meus De um aluno meu Tá? A gente tem grupos exclusivos A gente troca uma ideia e tal Então Todos os meus alunos Têm um contato mais direto comigo Por isso que eles conseguem mais resultados Todos os links Pros meus treinamentos Tão aqui na descrição E aí É com você Beleza galera? Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o like Se inscrever aí no canal Se você não for inscrito E mano Vídeo direto aqui Pra ajudar vocês A conquistar as morenas 10 barra 10 Tamo junto E que a força do V Esteja com vocês Música Música Música